Oi, cara de boi! Você com certeza já ouviu falar em K-Pop, né? O pop coreano está cada vez mais presente e a gente ama! Mas não é só isso que a cultura coreana nos trouxe de bom. Aqui vamos falar de K-Beauty. K-Beauty é uma rotina dedicada ao nosso skincare de cada dia, que tem como tarefa número 1 cuidar e proteger da nossa pele. Na cultura sul-coreana, isso significa investimento no bem-estar. Não é luxo nem vaidade, é saúde. Lá na Coreia do Sul, eles tratam a raiz dos problemas de pele, ao invés de esconder tudo com o famoso rebocão como a gente faz. Embora, até para o nosso amado reboco ficar legal, uma pele bem cuidada faz toda a diferença. O K-Beauty não foca necessariamente em quais produtos você precisa usar, mas sim nos processos e tratamentos que a sua pele precisa. Até porque essa técnica já foi testada por várias pessoas de diferentes nacionalidades e etnias, sendo personalizada de acordo com a necessidade de cada uma. E todas elas disseram ter resultados incríveis. Nesse vídeo, eu vou falar dos 10 passos básicos da rotina de cuidado com a pele das coreanas. Vou mostrar os meus produtos preferidos, mas você pode personalizar tudo com o que você já usa, conhece, e os produtos que são bons para a sua pele. Então, simbora! Então, o primeiro passo da nossa rotina começa à noite, com uma limpeza à base de óleo. E quando a gente fala de óleo, você pode levar em consideração óleo de coco, um demaquilante bifásico, ou até aqueles cleaners em óleo. Eu não sei falar essa palavra direito. Essa limpeza, ela é específica para remover aquela primeira camada de sujeira, de maquiagem, de protetor solar, de poluição que você passou durante todo o seu dia, e que o sabão sozinho não vai conseguir tirar. Então, agora, pega o seu demaquilante bifásico e limpa todo o seu rosto. O segundo passo é a limpeza com espuma. Agora sim, chegou a hora de deixar o seu rosto limpinho, como bundinha de neném. Bundinha de neném não cagada. Isso é importante. A limpeza com espuma é essencial, duas vezes ao dia. E quando eu falo de super limpeza, nada melhor do que falar do meu Luna Mini 2, que eu já tenho usado faz dois meses, e tem feito muita diferença no meu rosto. Ele tem uma tecnologia chamada T-Sonic Avançada, que consegue penetrar profundamente nos poros. Porque não importa. Enquanto você lave o seu rosto com as suas mãos, ela nunca vai conseguir tirar a sujeira tão bem quanto o Luna Mini 2. Você vai notar que o silicone da Luna Mini 2, ele é muito macio. Ele nunca vai esfregar demais a sua pele. Assim, quando você terminar de lavar ele, você vai sentir que a sua pele está muito mais suave, mais macia, viva e firme. E isso tudo em um minuto de lavagem. Caraca, ficou lindo! Mas não acaba por aí não. Agora vem o passo 3. O passo 3 é o esfoliante. O esfoliante elimina o excesso de queratina na pele, também chamado de células mortas, e ajuda na penetração dos próximos produtos. Esfoliar é muito bom, só que você não pode fazer muitas vezes. Faça duas vezes, três vezes por semana no máximo, principalmente se a sua pele for sensível. Só que embora você não possa fazer todo dia, é importante fazer pelo menos duas vezes por semana. Quarto passo é o tônico. Eles equilibram o nível de pH da sua pele, pra ela permanecer hidratada por mais tempo. Pensa assim, se a sua pele estiver muito ressecada e com o pH desequilibrado, você vai passar o hidratante, mas ele não vai fixar a sua pele, não vai se manter hidratada. Por isso o tônico é importante antes da gente começar a hidratação. Ele vai segurar essa hidratação, e vai fazer com que o nosso trabalho realmente dê resultado. Próximo passo é a essência. Esse é o coração da rotina coreana de cuidados com a pele. A essência é um tipo de híbrido, 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 entre toner e serum. Ele ajuda a reparar a pele, é antioxidante, e atua na renovação celular. Eu gosto de passar no meu rosto um óleo essencial, que é o óleo mais puro do mundo. Esse cítrico aí, ele é maravilhoso. Ele ajuda a controlar os problemas de oleosidade, pra mim é incrível. Ele tem propriedades clareadoras, e tem um forte potencial antioxidante, que faz com que as minhas manchas clareiem, e a minha pele fique mais jovem por muito mais tempo. Olha que maravilha, né? O passo 6, é onde você vai pegar aquele tratamento que mais te incomoda pessoalmente. Ah, me incomoda a oleosidade, me incomoda o tamanho dos meus poros, me incomoda as minhas acnes. Então, é nesse momento que você vai passar aquilo que o seu dermatologista falou. Tipo, isso aqui é o que você precisa. Se bem que todo esse processo vai passar pelo dermatologista, né? Dermatologistas são muito importantes. O sétimo passo é a shit mask. É como se fosse uma máscara folha. E digamos que, se as essências são o coração da rotina coreana, as máscaras folhas são a alma. Tudo que você precisa fazer, é colocar uma e relaxar. Aproveita aqueles 15, 20 minutos com a sua máscara, para ter o seu ritual silencioso, calmo e meditativo. Quando você retira a sua máscara, você percebe que toda aquela sua aparência de pele cansada foi embora junto com a sua máscara. Então, isso é muito bom. Meu Deus! Mas se todo dia, duas vezes por dia, eu demorar 50 minutos para fazer meu tratamento de pele, isso não vai prestar. Calma, que na verdade, não demora tanto assim. Vamos levar em consideração que o esfoliante são só duas ou três vezes por semana. E a mask sheet também. E são os procedimentos que mais demoram. Então, se for considerar que você só vai lavar e aplicar os produtos, é questão de cinco minutos e o seu cuidado diário está pronto. O próximo passo são os olhos. Os olhos, eles têm uma pele muito fininha, muito delicada. Por isso, você precisa tratar ela como tal. Então, agora, você vai pegar um creme específico para os seus olhos. Um creme bem suave, com bastante hidratação e bastante proteção para essa pele continuar firme e forte. Vamos ver se eu consigo. Erro de gravação, não vai bom. Tá tudo mais uma. O nono passo, e calma que está acabando, é o hidratante. A hidratação é o caminho para a pele brilhante e sedosa. Mas é importante encontrar o melhor hidratante para o seu tipo de pele. Existem vários tipos de hidratante no mercado hoje em dia. Tem hidratante em creme, hidratante em gel, hidratante em loção, hidratante de todos os jeitos. E todos trabalham para selar a umidade no seu rosto, para renovar a pele e suavizar aquelas linhas de expressões que começaram a surgir quando você tem 27 anos como eu. Proteção solar. Essa é uma das mais importantes. É importante você deixar por último, porque você tem que ter aplicado tudo, esperar do seu rosto secar e aí passar o seu protetor solar para ele não se dissolver com nenhum outro produto e manter o seu fator de proteção. Mesmo que você não vá sair de casa, use o protetor solar todos os dias e se necessário, passe mais algumas vezes no decorrer do dia. A gente acha que precisa de protetor solar só para ir no sol, mas a tela do computador ou do celular, por exemplo, também emitem raios UVs que podem sim prejudicar a sua pele. E agora pensa comigo, se você não cuida de você mesma, nada vale a pena, né? Você é o seu templo. Imagina se a gente tomasse esse cuidado todas as vezes por dia, pelo menos no máximo de dias que a gente conseguisse. A nossa pele já ia mostrar a diferença, não é por estética, é um autocuidado que você merece. Um beijo, tchau!